Tô muito doido pela primeira vez aí, mano. Obrigado de coração. Esse moleque é humildade, certo, mano? Deus abençoe a sua vida, sua trajetória, você, mano. Fez o show acontecer da melhor forma possível. Galera tá ali pra caralho. E, pô, mano, é isso, velho. MC, raridade. O bagulho foi sincero. Vocês sentiram a vibe daí de casa, galera? Imagina nós tudo junto, mano. Pode ter certeza, vai chamar você de novo quando as portas se abrirem, mano. Pode ter certeza, mano. Vai voltar, mano. Vai voltar com certeza, mano. Agora um pouco de Tieti, um pouco de Tieti, aquele fã, tá ligado? Minha filha é fã do cara, velho. A Sofia. Manda um beijo pra Sofia, que ela tá assistindo a gente. Um beijo pra todas as Sofias que tão assistindo a gente, inclusive a filha do Tru tá aqui. Muito obrigado, Deus abençoe aí. Obrigado pelo carinho, pela atenção, por ouvir a gente e gostar da gente. Tamo junto, é nóis. Tamo junto! Quem tá presente aqui, uma salva de palmas pra MC, Rariel! Quebra tudo! Aí, muita fé, tamo junto, é nóis, família. Bob, que hora que a gente vai começar o próximo sorteio? Daqui a pouquinho, meu parceiro. Já tô ansioso, já tô ansioso. Daqui a pouquinho. Ainda dá tempo, corre lá. 20 reais você concorre a um Jeep Renegade, é o iPhone 12. Corre lá, pede pra mamãe e pro papai. Aí, galerinha! Que show, hein, meus amigos? Energia lá no alto. Vamos fazer da melhor forma aqui a segunda fase da batalha. Mas, antes disso, mano, eu gostaria de deixar um salve especial pra mais um dos nossos apoiadores. Eu não fiz um momento especial pra eles, mas o momento é agora. E, tipo assim, a Batalha da Aldeia, ela já demonstrou ter uma trajetória que vem ajudando várias molecadas a seguir um caminho até um norte, tá ligado, velho? Salvando vidas de alguma forma, mano. Tirando do crime, fazendo as pessoas voltarem a estudar, tirando da depressão, tá ligado? E o nosso maior sonho e objetivo como Batalha de Rima é realmente transformar um dia MC de Batalha em uma profissão onde que ele tenha garantia, mano, de alguma coisa no fim do mês sempre, tá ligado, velho? Um bagulho que ele vai poder viver só de batalha. Porque a gente sabe, mano, muitas pessoas, mano, muitos MCs migram pra música e muitos deles acabam não dando certo na música. A música é um caminho que é muito brilhante, porém, também pode ser muito frustrante. Então, velho, a gente vê muitos moleques de Batalha, velho, que são talentos gênios, sabe, velho? E que não dá muito certo na música, mano. Mas e que ele é melhor naquilo, velho. Ele é melhor naquilo que ele faz, mano. Ele é o melhor MC de Batalha naquilo que ele faz. Tá ligado? Então, o nosso sonho como Batalha é um dia, mano, transformar a parada numa profissão real. Tá ligado? E fazer a parada acontecer, mano. E tipo assim, a Beat Place, mano, é uma apoiadora da Batalha da Aldeia que vem fazendo isso que a gente sonha. E eles vêm fazendo isso com os produtores musicais. Tá ligado? Por que que eu falo isso, mano? Porque antes, os produtores musicais, eles não tinham muitas plataformas pra eles soltar os beats deles e ganhar um dinheiro com isso. Então, mano, eu vejo que a Beat Place, velho, fez uma plataforma fantástica, mano, inovadora, tecnológica e revolucionária. Tá ligado? Que dá a opção de um produtor musical lá da Casa do Chapéu, lá nos Cafundé, do interior do Brasil, poder subir o seu beat e um cara lá do outro país comprar e dar um dinheirinho pro produtor, velho. Tá ligado? Isso é revolução, mano. É a tecnologia salvando vidas. Então, mano, gostaria de convidar, mano, Mufasa, Tiago, DJ Koala e Van Gogh, mano. São pessoas aí, velho, que vêm trabalhando nesses projetos, são pessoas que são reais e que têm feito a diferença. DJ Koala da Academia de Beats, certo, meu mano? Mufasa, fundador da Beat Place, Tiago, Beat Place. Mano, explica um pouco pra galera, mano, o propósito do bagulho, porque eu acho que a essência da parada é essa, sabe? Você tá chamando as pessoas pra um aplicativo que vai dar condição dela ter uma fonte de renda, sabe, velho? Então, eu tenho amigos produtores musicais que eles não conseguem vender beat, mas essa plataforma vai dar essa oportunidade pra ele, tá ligado? É pra isso, né, irmão? Fala um pouquinho aí, parceiro. Salve, família. Meu nome é Tiago, vulgo GT, um dos fundadores da Beat Place. E, mano, a proposta da plataforma é justamente essa. Dar um nível profissional pra quem tá começando, pra todo mundo, inclusive pra quem tá começando, tá ligado? E é isso, mano. A Beat Place é a primeira plataforma brasileira a ter esse mercado de venda de beat, onde você, produtor, ou você, MC, que tá começando a sua carreira, consegue ter acesso ao nível profissional desde o início, tá ligado? Você consegue comprar seu beat. Quando você compra seu beat, você pode pagar ele tanto no boleto quanto no cartão de crédito parcelado, da forma que ficar melhor pra você. E você ainda consegue, você ainda recebe o contrato pra você poder monetizar suas músicas, que é o mais importante. Não tem mais essa de pegar beat free na internet, baixar o beat na internet e tudo mais. A gente facilita esse caminho pra você conseguir produzir sua música, monetizar. Enfim, eu vou passar pro Mufasa aqui pra ele dar um salve, explicar um pouco melhor. Mufasa, fala pra mim, mano, você estava me contando uma história de um beatmaker do interior da Paraíba, onde não tem cena nenhuma, e o moleque tá se destacando, mano, fala um pouco disso aí. Então, mano, meu nome é Mufasa, eu sou um dos fundadores da Beat Place, como o meu amigo, meu sócio, Tiago, falou. Esse mano é chamado Yankee, um salve pro beatmaker Yankee, lá da plataforma Beat Place. Ele é um dos top beatmakers lá, tá ligado? E começou sem mercado nenhum dentro da plataforma. Na plataforma, ele conseguiu atingir público até lá de fora, sabe? Da gringa, mano, exatamente. Beat pra França, pra Austrália, e ele não tinha mercado nenhum, e com isso, ele tá conseguindo montar o estúdio dele, lá na quebrada dele, onde ele vai dar oportunidade pra outros MCs e outros beatmakers. É assim que o hip hop funciona, rapaziada. O que eu acho mais louco da Beat Place, mano, é você poder conectar beatmakers e MCs e... Tipo assim, mano, muita gente fica nessa internet aí, pô, quero um beat e tal, não tem um produtor próprio. Você mesmo já trocou essa ideia comigo. E a Beat Place, você pode escutar, não só comprar beat, você pode escutar lá, fazer sua playlist, tá ligado? Criar suas rimas lá. E se você curtir a parada, depois, é só apertar um botão e é seu o beat. Você tem um contrato lá, ó, é meu esse beat, entendeu? Você tá seguro. Então é muito foda. Eu acho que a Beat Place, ela é... É uma plataforma tanto pros produtores e pros MCs, sacou, irmão? Essa é uma parada foda. Inclusive, tem um aluno meu aí, o Van Gogh. Chega aí, Van Gogh. Chega aí, parceiro. Van Gogh, aluno da Academia de Beats. Fica à vontade aqui. Chega aí, irmão. Cumprimento o tio Bob. Eu reagi ao beat desse moleque aqui, velho. Talento raro. E, mano, conta pra galera, velho, sua história de vida, sua conexão com a Academia de Beats, com a Beat Place, o que mudou depois disso, sabe, velho? Eu acho interessante o público de casa saber da parada, o que é real, tá ligado, velho? Salve, salve, monstro. Salve, salve, família. Seguinte, mano, tô até meio nervoso aqui, tá ligado? De estar trocando essa ideia aí, mano. Então, mano, primeiramente, queria agradecer aí a oportunidade de estar aí presente, principalmente a Academia de Beats, a Batalha da Aldeia, a Beat Place. Vem abrindo, inclusive, um mercado muito grande pra gente que, pô, mano, vender beat online antigamente era uma parada bem distante, digamos assim. Ficar vendendo pra gringa e tal era bem complicado. Então, abrir esse mercado aqui no Brasil pra gente, porra, mano, foi um bagulho muito foda. E tá cada vez agregando mais, abrindo mais caminho. E ano passado, mano, inclusive, meu beat teve tocado aqui na Batalha da Aldeia, certo? E pra mim, foi uma virada de chave muito foda também. E agradecer a todas essas oportunidades, mano, que a Academia de Beats mesmo vem fortalecendo pra mim em exclusivo. Eu acredito que todos os alunos também, de alguma forma, tem fortalecido, mas, mano, pra mim, tem sido uma virada de chave muito foda, tá ligado, Bob? Então, além dessa oportunidade de estar aqui hoje presente, mostrando o meu trabalho, tá ligado? Conhecendo vários mano foda aí que eu antes escutava, mano. Assistia a Batalha da Aldeia no celular no horário do meu trampo, tá ligado? Um moleque que trapava no shopping, tinha um sonho de trapar com a música, certo? E hoje, a Academia de Beats e tudo isso, mano, tem aberto esse espaço pra mim, principalmente o DJ Koala, tá ligado? Pra mim, é um bagulho muito foda, mano, de coração mesmo. Eu não tenho nem palavra pra descrever isso aqui, mano. Conhecer tudo isso aqui, ver toda essa galera, você, várias referências pra mim, certo? Pra mim, é um bagulho muito foda, mano. Tá ligado? Bagulho muito foda, mano. todo mundo aí, a galera que eu toquei dessa, é louco, mano. Van Gogh, começou há pouco tempo aí, uns três anos no máximo, que tá produzindo. Tá vendendo beat na Beat Place, tá vivendo de música, e é isso aí, mano. Tá virando, graças a Deus, mano. Muita gratidão, mano. Pô, galera, foi o que eu falei, velho, antigamente eu procurava beat na internet, principalmente na plataforma YouTube, e quando eu ia perceber, eu não poderia cantar em cima daquele beat e gravar a música. Por causa dos direitos, por causa dos direitos autorais. Então a Beat Place, mano, você, compra o beat, você ganha um contrato com o seu nome, e o nome do beatmaker ali, que aquele beat é seu. Ninguém pode plagiar sua música, porque vai cair os direitos autorais pra você. E, cara, as condições de pagamento, tem até 12 vezes sem juros, tá ligado? Tipo, isso é maravilhoso, mano, pra qualquer pessoa poder comprar e ter acesso, tá ligado? Então, mano, de coração mesmo, a Academia de Beats e Beat Place estão de parabéns, mano. Passa o respeito, por isso que a gente tá junto, tá ligado? A Academia de Beats tá com nós quatro eventos já, quatro eventos nossos, os caras tá com nós, igual família mesmo, tá ligado? Não larga nunca, o bagulho é andar de mão dada e abraçado, porque tem um propósito de vida, tá ligado? Então, a Beat Place é a primeira de muitas, mano, eu tenho muita fé nisso e, pô, mano, todo mundo aí, galera, que chegar, solta aí o link da Beat Place no chat, tá ligado? Todo mundo que se inscrever agora, nesse dia de hoje, lá na Beat Place, você vai ganhar 20 reais de bônus pra você comprar qualquer produção musical. Então, mano, corre lá, o link tá no chat, pra você se cadastrar, é gratuito. Então, é só hoje, tá, gente? aproveita o dia da BDA aqui e vai lá na Beat Place, você se cadastra gratuitamente e ganha 20 reais pra você comprar a sua produção musical, velho, e você realizar o seu sonho de ter um beat seu, velho, que você vai escrever a sua letra, tá ligado? Próprio, né, mano? Então, mano, foda, velho, foda, foda. Satisfação, mas eu respeitei, família. E a Beat Place, mano, só pra encerrar mesmo, é isso, cara, a Beat Place é a plataforma mais democrática que tem, você que tá aí assistindo a gente, seja MC, seja Beatmaker, é só acessar lá, criar a conta gratuitamente, não tem problema nenhum, não tem custo nenhum, é só criar a sua conta, botar seus beats pra vender, ou então é só criar a sua conta, pegar o seu vale de 20 reais aí de desconto e tudo mais, e comprar qualquer beat, tem beat grátis, tem beat barato, tem beat, é só escolher, mano, é um mundo de beat, é só escolher ser feliz. Tem beat grátis também, velho, tem beat grátis também. Mais de 12 mil beats na plataforma. Meu Deus do céu, tem beat de trap, boom bap, R&B, drill, tem, mano, tem uma playlist da Batalha da Aldeia. Playlist da Batalha da Aldeia. Só os beats pesados, você é louco. Tem uma playlist lá da Batalha da Aldeia que ficou lá na capa, velho, que orgulho, velho, tá a minha foto lá, velho. Eita porra. Então, corre lá que você vai ver a playlist da Batalha da Aldeia também. Corre lá, mano, não deixe de acessar, fazer seu cadastro e ganhar 20 reais aí pra você comprar qualquer produça. fechou, família? Bravo, mano, gratidão aí, monstro, mais uma vez. Por tudo, obrigado por tudo, família, vocês são reais, mano. Ah, 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 ah,